Imagine uma ilha com 21 quilômetros de praia intocada, cercada por coqueiros centenários e jardins tropicais. Acrescente muita mata nativa e uma das faunas mais ricas do Brasil, Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba. Este é o único resort do Brasil com aeroporto próprio, o maior aeroporto privado do país. Neste oásis, ao sul da Bahia, todo mundo é recebido como reino. A primeira sensação é a de mergulhar no verde, você relaxa os olhos e a mente. Difícil imaginar a integração tão perfeita entre natureza e arquitetura. No Transamérica Ilha de Comandatuba, conforto e informalidade convivem na medida certa. As habitações são decoradas com leveza e sofisticação. Começa um novo dia e aqui cada dia é uma emoção. A qualquer momento, o único barulho que se ouve é o do vento. E a única hora marcada é, por exemplo, a de mergulhar em uma das piscinas. O Transamérica Ilha de Comandatuba é especialmente recomendado para quem gosta de esportes náuticos. E quem curte pesca oceânica vai descobrir que não existem águas tão generosas quanto essas. O mais difícil, na verdade, é escolher entre tantas opções de esportes, atividades, jogos, leitura e cyberpoint, passeios ecológicos ou não fazer absolutamente nada. Se você joga golfe, vai se maravilhar com o Comandatuba Ocean Course, um campo de categoria internacional com 18 buracos. Se não joga, esta é uma excelente oportunidade para começar. O Spa L'Occitane, com suas fragrâncias suaves e naturais e sua sabedoria francesa, é um paraíso dentro do paraíso. Sem dúvida, a melhor opção para quem se preocupa com boa forma, relaxamento e estética. No Transamérica Ilha de Comandatuba, a criança é cliente VIP. Para elas, várias opções de entretenimento e diversão. E para os pais, a tranquilidade de saber que elas estão brincando em segurança. Tanto sol, tanto ar puro e tanta atividade deixam a gente com muita fome. E a gastronomia é um dos pontos altos de sua estadia na ilha de Comandatuba. A festa de cores e sabores começa com o café da manhã e prossegue dia e noite com muita variedade de escolha, culinária de alto padrão e a maior simpatia nos serviços. Realizar um evento no Transamérica Ilha de Comandatuba é um acontecimento. Além da infraestrutura, o hotel oferece uma equipe altamente qualificada e espaços diferenciados. E tem vários bares com ambientes desenhados sob medida para todas as ocasiões e estados de espírito, para o último drink do dia ou o penúltimo da noite. E por falar em noite, é difícil dizer se a noite na ilha de Comandatuba comemora a alegria do dia que passou ou se prepara para o dia que vai vir. Bem-vindo ao Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, o melhor e mais completo resort do Brasil.